Item 17, processo 48.500, 672, 2012, 52, recurso administrativo interposto pela linhas de Xingu, transmissora de energia SA, em face do alto de infração 1.040 de 2013 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência da verificação do estágio atual de cumprimento do cronograma de execução das obras do lote A, da interligação de Itucuruí, Macapá, Manaus, fixadas no contrato de concessão número 8 de 2008, otorgadas a linhas de Xingu, com data de conclusão para 16 de novembro de 2011. Diretor relator, doutor José Jirosa, informa que há pedido de sustentação oral. No período compreendido entre 16 e 18 de julho de 2013, a SFE fiscalizou a linhas de Xingu, transmissora de energia, com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de execução das obras referentes à interligação Itucuruí, Macapá, Manaus, fixado no contrato de concessão 08 de 2008. No dia 29 de julho de 2013, foi emitido o termo de notificação número 106, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização, no qual foram registradas três constatações, uma não conformidade, uma determinação e oito recomendações. Após manifestação da concessionária a respeito do mencionado termo de notificação, a SFE decidiu lavar o alto de infração 1.040 de 2013, em novembro de 2013, por meio do qual aplicou penalidade mudo, um valor de R$ 22.800,00 e R$ 22,11, em razão do descumprimento do prazo estabelecido no contrato de concessão, para entrada da operação comercial da linha de transmissão de 500 KV e substações associadas. De acordo com a SFE, os empreendimentos otorgados foram disponibilizados em 12 de junho de 2013, configurando o atraso de 605 dias em relação ao prazo previsto, dos quais considerou que 483 dias foram alheios à vontade da concessionária e 122 de sua responsabilidade. Em 21 de novembro, a linha do Xingu interpôs recurso administrativo em face do referido alto de infração, sustentando em síntese. Primeira ocorrência de atos de vandalismo, segundo embargo sofrido na obra por terciz na região alagada reserva extrativista, Resex Verde para Sempre e demora na expedição definitiva da licença de operação. Exercendo o juiz de reconsideração, a SFE decidiu acolher parcialmente os argumentos apresentados pela concessionária, razão pela qual concordou com 25 dias adicionais como não imputáveis à transmissora no cronograma da obra devido ao embargo judicial no trecho da Resex Verde para Sempre. Assim, a SFE refez os cálculos da multa, considerando 97 dias de atraso de responsabilidade da concessionária e obteve um valor de pouco mais de R$ 18 mil, equivalente a 0,01.82 pontos percentuais do valor da receita anual permitida da concessionária previsto para o período de julho de 13 a 14. Na sessão de sorteio público ordinário realizada em 17 de março, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Mariana Rauljbecker, representantes da linha do Xingu SA. Ilustríssimo senhor diretor-geral, ilustríssimos demais diretores, senhor membro da Procuradoria-Geral, Bom dia. Trata-se de recurso interposto em face à fiscalização realizada pela SFE, que considerou atraso no cronograma de implantação da obra da linha de Xingu, um total de 604 dias, dos quais, segundo consta da fiscalização, 483 não imputáveis à concessionária e 122 dias de sua responsabilidade. Para tanto, a superintendência considerou que, a partir de 10 de fevereiro de 2011, estaria a concessionária apta a iniciar a sua obra. O período de atraso deu-se por conta de dificuldades no processo de licenciamento ambiental imputáveis ao órgão responsável. Assim, a data de entrada em operação, segundo a superintendência, deveria ocorrer em 10 de fevereiro de 2013. Daí o cálculo de que a entrada em operação que se deu apenas em junho de 2013, os 122 dias seriam imputáveis à concessionária. O recurso interposto pela linha de Xingu, em face do recurso, a superintendência exerceu o juízo de retratação, levantando o aspecto de que só poderia atentar-se às questões contratualmente previstas e comprovadas pela concessionária, donde concluiu que embargos ocorridos por força de decisão judicial que impedia a concessionária de adentrar num espaço destinado à construção das linhas de transmissão, foram causadores de um atraso de 25 dias. É importante ressaltar que, nesse período, a concessionária não ficou inerte, ajuizou os recursos necessários, acompanhou o cumprimento das decisões de reversão dessa medida que havia impedido a concessionária de construir naquela faixa. Então, acertadamente, a superintendência exerceu o juízo de retratação, com fúlculo na lei do processo administrativo, considerando ainda mais 25 dias de atraso não imputáveis à concessionária, chegando-se a 508 dias de atraso não imputáveis à concessionária e 937 dias a ela imputáveis. Ocorre que, no juízo de retratação, a superintendência deixou de analisar outras questões que entendeu não pertinentes à sua competência em referir ao juízo e que trago agora ao julgamento de vossas excelências. O primeiro deles é que a superintendência considerou como data de início de obra, que estaria apta a iniciar a obra, em fevereiro de 2011, quando havia sido expedida uma licença de supressão vegetal, mas ainda não havia sido expedida a licença definitiva de implantação por parte do IBAMA. A licença não havia sido expedida por duas questões. O relatório fazia menção à necessidade de autorização para a ocupação e para a atuação dentro da Reserva Verde para Sempre, que é uma reserva submetida à lei SNUC, que determina algumas regras especiais. E, por fim, a existência de um contrato de concessão de uso de referida reserva, que deveria ser assinado por ato conjunto do Ministério de Minas e Energia, de Orçamento e Gestão e do Meio Ambiente. Então, a data pela qual a superintendência considerou como apta a início das obras, que era fevereiro de 2011, não está correta. A licença ambiental definitiva para a instalação somente aconteceu em maio de 2011. Portanto, esse período de 90 dias entre a primeira licença, que tinha sido em dezembro, ou a data de autorização do suprimento vegetal considerada pela superintendência, que foi em fevereiro de 2011, até a licença definitiva, que foi em maio de 2011, não foi de responsabilidade da concessionária. Portanto, roga-se que esses 90 dias sejam também considerados como excludentes no atraso e na aplicação da multa, no atraso de início de operação. Outra questão trazida no recurso, e não apreciada pela superintendência ao argumento de que ela deve se ater ao contrato e à legislação, é a questão dos atos de vandalismo que a concessionária sofreu ao longo da obra. Apesar da superintendência não adentrar nesse mério, vossas excelências, esse colegiado pode e deve ir além, porque no julgamento do recurso deve levar em conta também os princípios gerais de direito e a teoria geral dos contratos, que consideram os casos fortuitos e de força maior como excludentes de responsabilidade da parte. Nesse sentido, os atos de vandalismo, apesar de não previstos no contrato, já que o contrato prevê que estaria isento de responsabilidade somente os embargos sofridos pela concessionária por meio administrativo ou judicial, e não de terceiros. No entanto, esses atos de vandalismo que impediram, estão comprovados nos autos, que impediram a realização de obras, não podem ser ignorados, e não podem ser simplesmente jogados à responsabilidade da concessionária. São típicos casos fortuitos ou de força maior, como queira qualificar a doutrina, e, portanto, devem ser excluídos do prazo de início de operação. Esse período foi de 20 dias, onde a concessionária foi à justiça e só então conseguiu, registrou, inclusive, junto à ANEEL, junto ao Ministério de Minas e Energias e diversos boletim de ocorrência, e tomou as medidas necessárias para a desocupação da área. Finalmente, o terceiro ponto de atraso que a concessionária considera não de sua responsabilidade, foi a demora na inspeção da licença de operação. A superintendência considerou que, em fevereiro de 2013, num relatório apresentado pelo IBAMA, ainda haveriam condicionantes a serem atendidas para a expedição da licença de operação, que havia sido requerida lá, tempestivamente, em outubro de 2012, porque ela deve ser requerida antes da finalização das obras, para que se possam fazer as verificações. Então, o IBAMA emitiu um relatório em fevereiro de 2013, quatro meses depois desse pedido, apontando algumas condicionantes que ainda não haviam sido atendidas. Imediatamente, a concessionária cumpriu essas exigências e protocolou o relatório final, que foi apreciado em 18 de abril de 2013, através de um parecer técnico, que constatou, consta dos autos, que as únicas questões pendentes relacionadas à entrada em operação diziam respeito à assinatura do contrato de concessão de uso, já mencionado anteriormente, que dependia de deliberação conjunta do Ministério de Minas e Energia, de Orçamento de Gestão e Meio Ambiente, e ainda uma manifestação do IPHAN, fazendo, sim, observação de que qualquer outra condicionante apontada no relatório não impediria o início ou a emissão da licença de operação. Portanto, em abril de 2013, as únicas questões pendentes apontadas pelo IBAMA que impediam a emissão da licença de operação eram atos absolutamente fora do alcance da concessionária, já que se tratava de uma manifestação do IPHAN e de um ato conjunto de três ministérios, que depois foi superada, quando, finalmente, em junho de 2013, foi emitida a licença de operação. Portanto, Excelências, esses 55 dias, desculpe a precisão de contagem, mas as datas estão no processo, entre abril, que saiu o relatório final do IBAMA, considerando que as condicionantes da concessionária estavam prontas e faltavam apenas atos que não eram de sua responsabilidade, até a emissão definitiva da licença de operação devem também ser consideradas como excludentes do período de atraso na entrada de operação. Obrigada. Procuradoria. Trata-se aqui de aplicação de multa, um auto de infração, por atraso na entrada em operação de linha de transmissão. Isso tem uma previsão no contrato de... uma cláusula no contrato de concessão. Chama a atenção aqui, até porque a Procuradoria está examinando um outro caso semelhante também de transmissão, ao que me parece, eu acho que até de forma inadequada, uma tentativa de trazer para dentro do processo administrativo sancionador, esse de aplicação de multa, uma discussão que tem reflexos completamente diferentes, que é a questão de excludente de responsabilidade. ao que parece, uma tentativa de se reconhecendo excludentes de responsabilidade ou acatando-se justificativos no processo punitivo, isso tem um reflexo direto no processo comercial, porque não tem. E é justamente isso que nós estamos deixando claro no parecer em outro caso, que são se áreas distintas. Uma coisa é um atraso eventualmente provocado por questões ligadas ao licenciamento, que pode dar ensejo ao acatamento da justificativa para a não aplicação de uma penalidade ou para a aplicação de uma penalidade em um grau mais baixo. O que não significa que isso é o reconhecimento administrativo de um excludente de responsabilidade. Porque uma coisa é o processo administrativo sancionador em que se examina uma eventual culpa do agente. Outra coisa é o reflexo comercial, seja no atraso de uma linha de transmissão, seja no atraso de uma obra de geração, em que a lógica é o exame de qual é o risco ao que o agente está sujeito. E o risco ambiental, com exceção de um caso muito específico lá da interligação Sistema Acre-Rondônia, está colocado no contrato de concessão, tanto de geração como de transmissão, como um risco que é administrado pelo agente. Então, o eventual acatamento total ou parcial de uma justificativa para um eventual atraso no processo sancionador não significa de imediato o reconhecimento de um excludente de responsabilidade com aspectos comerciais, seja na recomposição de lastros, seja na parcela variável, no campo regulatório. Nesse caso específico, a Procuradoria não exarou o parecer, mas o enquadramento legal aqui está adequado, porque é o reconhecimento de um atraso com base em parâmetros do contrato de concessão. Então, a Procuradoria, nesse caso, opina pela manutenção do ato de infração nos termos da manifestação da SFE pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Eu acho que a Procuradoria fez um relato muito preciso. Eu entendo que esse processo, na verdade, o que a empresa está tentando alegar é para diminuir o valor da multa, embora que é uma multa pequena, ela está tentando justificar os atrasos para que, na verdade, não tivesse reconhecido todo o atraso como que não fosse dela e disso a multa não fosse aplicada. Eu acho que não tem uma relação com a questão comercial. Eu entendo perfeitamente que isso aqui é um análise de um ato de infração em função de um atraso de cronograma e não é uma análise discrudente de responsabilidade. Então, o recurso foi interposto tempestivamente e deve ser acolhido, conforme está demonstrada a seguida decisão da SFA em juízo de recuperação merece ser mantida. Se não, vejamos. Inicialmente, a linha do Xingu argumentou que, como o traçado da linha de transmissão entre a subestação Xingu e a subestação Jurupari atravessa a Resex Verde para sempre, era necessária a celebração de contrato de exceção de uso oneroso por ser uma unidade de conservação de forma a atender condicionante da licença de instalação e as disposições contidas no Decreto 7.154 de 2010. Segundo a concessionária, existia vedação de instalação do empreendimento até assinatura do referido contrato de exceção de uso oneroso, e que o termo empreendimento citado no Decreto dizia respeito a todas as obras do contrato de concessão. Conforme bem salientou a SFA, o objeto do contrato de concessão 8 de 2008, diz respeito à implantação de dois trechos da linha de transmissão entre a subestação Xingu e a subestação Jurupari e a subestação Detucuruí e a subestação Xingu, sendo que a Resex está localizada somente no primeiro trecho, ou seja, não exerce influência no segundo trecho. Por sua vez, o artigo 8º do Decreto 7.154 estabelece que o concessionário e o permissionário autorizado responsável pela distribuição e transmissão de energia elétrica poderá requerer autorização para a instalação desse empreendimento nas unidades de conservação federais de uso sustentável. Portanto, o empreendimento a que se refere o decreto trata somente do trecho que atravessa a Unidade de Conservações Federais, estando no segundo trecho entre a subestação Tucuruí e a subestação Xingu, liberado para início de obras conforme previa a própria licença ambiental de instalação 7.64 do M10 de dezembro de 10. Salentou também a SFE que a licença ambiental de instalação vedava qualquer tipo de intervenção no trecho entre a subestação Xingu e Jurupari, solicitando, entre outros condicionantes, que fossem atendidas recomendações constando o parecer técnico do Ibama, que justamente impõe a celebração de contrato de exceção de uso oneroso para a Resex. Contudo, não havia nenhuma vedação da implantação para o trecho entre a subestação Tucuruí e Xingu, que poderia ter sido iniciado em 10 de fevereiro de ósse. A condicionária trouxe também como justificativa a complexidade que se realiza de realizar a travessia de Rio Amazonas juntamente com a construção do trecho alagado em mais de 60 quilômetros, além de cruzar a Resex. Todos esses pontos estão inseridos no trecho da linha transmissante da subestação Xingu e Jurupari. Último trecho a ser liberado para a implantação. Segundo a linha do Xingu, para cruzar o Rio Amazonas e a região alagada, são necessários os 24 meses previstos para a implantação de todo o objeto do contrato de concessão nº 8.2008, e que o avanço na obra de qualquer outra parte do projeto, considerando subestações em linha, não faz ganho efetivo da obra como um todo. Assim, o trecho Xingu e Jurupari devem ser considerados isoladamente como condicionantes do prazo de sua conclusão. No ponto, compartilho com o entendimento da SFA de que a concessionária, ao dar início às obras somente após a liberação do trecho impedido, Xingu e Jurupari, mesmo podendo ter iniciado a construção do trecho sem restrições, Tucuru e Xingu, efetivamente imputou um atraso para a conclusão do empreendimento, sendo que o mesmo poderia ter sido minimizado. Com relação aos dados de vandalismo de diversos bloqueios ocorridos no período da construção do empreendimento, a recorrente reafirma o impacto causado no cronograma de obra, inclusive com a apresentação de diversos boletins de ocorrências policial, requerendo a caracterização como excludente responsabilidade sobre o atraso de pelo menos 20 dias. Sobre o assunto, ressalta-se que a sexta subclausa da cláusula quinta do contrato de concessão número oito esclarece que para ocorrer revisão nos cronogramas é necessário existir embargos administrativos ou judiciais e que eles sejam analisados pela fiscalização da ANEL o que de fato não ocorreu. Não ocorreu a existência de embargos administrativos ou judiciais, não a análise feita pela SFE. A linha do Xingu argumentou que o empreendimento sofreu embargos judiciais aos acessos dos locais das obras por parte de uma pessoa física, que alegava ser proprietária da área localizada dentro da Resex, que fica no traçado da linha de transmissão Xingu-Jurupari. E que, por isso, o cronograma da obra foi impactado em 25 dias. A SFE constatou que, de fato, o referido embargo judicial atrasou a execução das obras por 25 dias, que corresponde ao período de 23 de janeiro de 13, data do início do bloqueio e 17 de fevereiro de 13, data a partir da qual a transmissora conseguiu ter acesso ao local das obras, após o cumprimento da decisão exarada pela subsessão judiciária de Altamira. Assim, em consonância com o dispositivo da sexta subclausa da clausa da quinta do contrato de concessão, o pleito da constitucionária merece ser acolhido nesse ponto, devendo os referidos 25 dias ser considerados como não imputáveis e recuentes. Por fim, a constitucionária alegra que o impacto no cronograma da obra devido à demora do órgão ambiental de emitir a licença de operação. A linha do Xingu informou que, em 19 de outubro de 12, protocolou o pedido de remissão de licença de operação, ao qual só foi emitido em 12 de junho de 13. Salentou a condicionar que, no senhor na portaria 421 do Ministério do Meio Ambiente, o órgão ambiental teria quatro meses para a emissão de licença de operação. Demora que a mesa deveria ter sido emitida até 19 de fevereiro de 13. Entretanto, conforme a própria constitucionária alegra em seu recurso, a licença de operação deve ser requerida antes do empreendimento entrar em operação, desde que atendida as condicionantes ambientais e mesmo sem a completa fiscalização da obra. Deve o empreendedor comprovar, através de relatório, a implantação dos programas ambientais e medidas mitigatórias previstas na LPLE. Acontece que, após a realização da vistoria técnica no órgão ambiental, entre os dias 17 e 22 de janeiro de 13, foi emitido um relatório de vistoria nº 3 de 13, no qual foi identificado diversas pendências ambientais não atendidas pela constitucionária culminando posteriormente em 25 de fevereiro com a emissão do parecer 0,4 de 13 do núcleo de licenciamento ambiental do IBAMA, que concluiu que o empreendedor deveria, entre outras, comprovar o cumprimento das condicionantes da licença de instalação nº 764 e das autorizações de expressão vegetal nº 495 de 10 521 578 ambos de 2011 e 652 de 12 e conforme pode-se observar em fevereiro de 13, a condicionagem sequer havia cumprido as condicionantes da instalação e das autorizações de expressão vegetal. Portanto, não há como reconhecer qualquer atraso do empreendimento devido à emissão da licença de operação. do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas linhas do Xingu em face do auto-infração 1040 de 8 de novembro de 13 e por conseguinte confirmar a penalidade mútua aplicada em juízo de consideração de R$ 18.297,90 o qual deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Voto também com o relator. Proclamado que o deputado decidiu por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pelas linhas de Xingu transmissora de energia SA em face do auto-infração 1040 de 2013 da SFE e por conseguinte confirmar a penalidade de multa aplicada em juízo de reconsideração no valor de R$ 18.297,90 o qual deve ser deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Próximo item.